Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar uma dica para vocês, é uma mecânica de utilização de cursores slide jig. No decorrer desses próximos vídeos a gente vai estar falando sobre os cursores. Hoje a gente vai falar sobre o cursor com elástico e no próximo vídeo a gente vai falar com o cursor com mini implante, ok? Então existe várias maneiras de confeccionar, eu utilizo essa que eu vou demonstrar agora, utilizando um fio retangular de aço 18x25, esse fio que vem em vareta, aqui da marca Morelli mesmo, ok? E a gente utiliza o alicate 139 para fazer e confeccionar os cursores, tá bom? Então esse cursor nada mais é do que um dispositivo que a gente utiliza para potencializar um pouco a utilização do elástico. Ele pode ser usado dos dois lados, mas eu gosto de utilizar nas mecânicas assimétricas, no caso um lado só, para que a gente tenha uma potencialização maior desse elástico, às vezes para corrigir a linha média. Lembrando que por você utilizar elástico a gente tem muito efeito nos dentes inferiores, então se você não quer a vestibularização dos incisivos a gente tem que estar ancorando isso através de um fio retangular, um arco lingual ou um conjugado de amarrilho para que a gente possa eliminar esses efeitos, mas mesmo assim a gente tem efeito na arcada inferior, tá bom? Então pessoal, a gente vai iniciar agora a confecção do cursor, tá? Então a primeira parte é a parte posterior, a parte que vai encaixar no tubinho acessório do primeiro molar superior, ok? Então a gente vai fazer uma baioneta, tá? A gente deixa aqui para trás mais ou menos uns 5 milímetros, vamos fazer uma dobra de 90 graus, tá? Dessa maneira, sempre utilizando o lado redondo do alicate 139, para evitar ângulos vivos, né? E que esse cursor frature, ok? Então agora a gente vai fazer um degrauzinho, tá? Vou colocar a ponta do alicate para a frente, tá? Dessa maneira e vou fazer a dobrinha de 90 graus, ok? Então essa é a parte posterior do cursor, vamos instalar lá, ele vai encaixar no tubo acessório e vai ficar voltado para baixo, dessa maneira, ok? Agora eu vou fazer a marcação da dobra anterior, eu vou marcar logo atrás do brácte do canino, dessa maneira, linha, ok? E eu já começo fazendo uma dobrinha de aproximadamente 45 graus para baixo, tá? Então coloco a ponta do alicate voltada para baixo e faço uma dobrinha de 45 graus, ok? Essa dobrinha vai ser a ponta do meu cursor, então agora eu vou voltar o alicate para cima, com a pontinha redonda para cima, vou dar uma distância de mais ou menos 2, 3 milímetros e vou fazer uma voltinha de 180 graus, dessa maneira, ó. Ok? Então até fiz um pouquinho mais do que 180 graus. Eu vou transferir essa mesma marquinha que eu fiz para a parte do fio superior, ok? Dessa maneira. Essa aqui vou dizer que é a única dobra que eu faço do lado quadrado, então porque eu não consigo encaixar o lado quadrado aqui dentro, tá vendo? Então vou colocar lado redondo dentro da minha volta que eu confeccionei, tá? E vou fazer uma voltinha deixando o fio, a ponta do fio paralela a minha primeira dobra, tá? Então pessoal, praticamente logo o cursor está pronto, tá? A gente já fez todas as dobras nesse plano, agora a gente vai precisar trocar o plano do alicate para fazer o looping por onde vai passar o meu arco principal, entendeu? Então até agora a gente está fazendo as dobras nesse plano aqui, o plano mais achatado, que é mais fácil. Agora a gente vai ter que virar, pegar o lado um pouquinho mais difícil de segurar o fio para que a gente possa fazer o plano, tá? Desculpa, fazer o looping, que é onde vai entrar o fio principal, ok? Então olha só, eu vou segurar com o lado redondo, esse lado redondo, essa dobra ela vai começar sempre para a gengival. Então como aqui a gente está fazendo o cursor do lado direito, eu vou ter que fazer essa dobra para a gengival iniciando. Se fosse do lado esquerdo, tá? Eu teria que fazer, virar o alicate, tá? Para fazer a dobra iniciando para o outro lado, ok? Então aqui é para o lado direito, a gente pegou aqui no outro plano, olha só como é que é o plano para vocês poderem enxergar direitinho, que é aqui que vai ser o looping. Logo após essa dobrinha, tem a última dobra, né? A gente pega, dá a distância de um alicate e a gente vai fazer o looping. Não pega muito na pontinha para ele não escapulir, tá? Então aqui ó, vou iniciar o meu looping, eu vou começar, só que eu vou ter uma dificuldade, qual que é? O meu fio, ele vai estar pegando no meu, na minha porção anterior do cursor. Então eu preciso pular esse arco. Então eu venho aqui, empurro com o meu polegar e agora sim eu posso concluir o meu looping, tá? Então assim, se eu terminar assim, a pontinha dele vai ficar virada para a bochecha e vai machucar o paciente. Então tem que concluir esse looping, tá? Eu pego o alicate, vou terminar esse looping fazendo mais uma voltinha de modo que ele termine para a gengival. Dessa maneira. Agora é só cortar que eu sei que a minha ponta não vai estar machucando o paciente, tá? Agora vamos fazer só alguns ajustes para poder adaptar o cursor. Primeiro, fechar um pouquinho essa parte aqui ó. Então a gente vai fechar onde vai ser o gancho, então a gente vai deixar sempre paralelo esse looping com a porção inicial do cursor. Outro detalhe, quando eu encaixo o cursor aqui no tubo acessório, às vezes ele fica vestibularizado, tá vendo? Ele fica longe do plano que a gente quer trabalhar. Então o que a gente vai fazer? uma dobrinha, tá? Aqui a gente vai fazer uma dobrinha, um tall-in, tá? Para que a gente possa jogar esse cursor, ok? Deixa eu fechar aqui um pouquinho mais, que eu gosto de deixar ele mais bem fechadinho aqui ó, dessa maneira. Então a gente vai jogar ele agora, mais para perto dos dentes. Olha lá ó, ficou excelente. Se você olhar, ele não está distante dos dentes, tá? Outro detalhe também que eu gosto de fazer, pego o unicate e o engered e dou uma dobrinha aqui para cima. Porque a vantagem desse cursor é só uma pequena dobra, ele não machuca o paciente. Esse pedaço de fio não vai machucar o paciente e vai estabilizar o meu cursor, tá vendo? Esse cursor, ele tem como vantagem de não ficar solto, né? Então o paciente, ele se sente mais confortável com ele, tá? Então agora a gente vai passar o arco principal pelo looping, ok? E pelos brackets até entrar no meu tubo, ok? Então aqui ó, passei pelo tubo, estou passando pelo tubo agora do segundo molar. Beleza, brackets autoligados facilita bastante, né? Se fosse o sistema convencional, eu teria que fazer um amarrilho no canino e pré-molar, tá? Amarrilho individual, sem borrachinha. E aqui na frente não teria problema eu colocar as borrachinhas. Como é o autoligado, facilita muito a minha mecânica, ok? Deixa eu concluir aqui a instalação do arco, para facilitar a nossa vida. Ó, autoligado, muito mais tranquilo de trabalhar. Essa que é a grande vantagem do autoligado, é a facilidade de instalação do fio, ok? Então já está na posição. Agora, como que a gente vai ativar o nosso cursor? A gente vai utilizar um elástico, tá? Aqui eu estou usando um elástico um oitavo médio, pode ser um oitavo médio, um oitavo pesado, dependendo da distância. E vou encaixar atrás do cursor. Dessa maneira, a força do elástico, ela não está sendo dissipada de canino, pré-molar. Já está indo direto no molar. Então essa que é a vantagem do cursor. Você tem uma potencialização desse uso do elástico. Lembrando que a gente tem efeito também muito na arcada inferior. Metade do efeito é na arcada inferior, metade do efeito a gente tem uma movimentação suave do molar. Essa técnica é indicada até meia classe 2. Mais do que isso, a gente precisa ou extração ou às vezes mini implantes, ok? Essa é a dica aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma técnica simples, mas pode ajudar vocês a tratar as classe 2 bilaterais ou unilaterais, que é onde eu tenho uma indicação para essa técnica. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço! Forte abraço!